Vamos observar aqui os números da Cia Energética do Ceará Coelci, referentes a 30 de nove de 2024. 3T24, observando aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 12%, resultado bruto recuou 15,7%, lucro operacional menos 25,8%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 40,8% e o lucro reduziu menos 50,7% de 138.191 para 68.157. Queda aqui nas margens, margem bruta reduziu 5,35 pp, margem operacional menos 5,98 pp e a margem líquida menos 3,68 pp de 6,57% para 2,90%. Então aqui, apesar do ganho da receita, variações bem negativas aí na parte operacional e no lucro. Base sequencial trimestral 2T24 para o 3T24, a receita ganhou 25,6%, lucro bruto menos 5,3%, lucro operacional menos 7,1%, variação positiva aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro 10,7% a mais. As margens aqui estão com variações negativas também, margem bruta menos 5,32 pp e a margem líquida menos 0,7 pp de 3,59% para 2,90%. Então aqui, de positivo aí o ganho de receita e o lucro com uma leve variação positiva. Vamos ver alguns detalhes aqui. Na DR resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita subiu 12% de 2.102.000 para 2.354.000. Os custos aumentaram 19,6%, então fechou com resultado bruto 15,7% menor em função do aumento aí nos custos, apesar do ganho da receita. Com as despesas, receitas operacionais aqui, saldo negativo de despesas aumentaram 29,8%, aumento aqui nas despesas, fechou um resultado operacional, lucro operacional 25,8% menor. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas reduziram 10%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 40,8% menor de R$ 191.400 para R$ 113.400. Com o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, fechou aqui 3T23 com lucro de R$ 138.191 para R$ 68.157, que era de 50,7%. Vamos ver aqui alguns indicadores, lucro por ação últimos 12 meses R$ 13,74, valor da ação utilizado para os cálculos, COSC 5 R$ 27,65 e o PL está em 7,39, um PL ok aí, abaixo de 10, porém atenção aí a queda na receita, né, e a questão também do lucro, hein, receita caindo, lucro caindo aí, então é importante monitorar tudo isso, porque pode haver uma tendência aí do PL continuar onde está ou de cair também, né, se os resultados receita e lucro não crescerem, então ponto de atenção aqui. E o PSR 0,26, PSR baixinho aqui é interessante, porém observar sempre PSR em conjunto com outros indicadores. E o PVP 0,43, a ação está com desconto de 57,3%, estamos pagando R$ 27,65, por uma ação que vale R$ 64,79, de acordo com o valor patrimonial por ação. Mas atenção novamente aí em relação aos resultados, hein, sempre observar indicadores em conjunto com os resultados, a tendência aí da receita e do lucro. E o retorno sobre o patrimônio líquido, 5,8%, um retorno aí estaria mais interessante lá nos 15%, acima dos 15%. Valor de mercado 2.152.000 com dividendos 3,5% nos últimos 12 meses. A alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$ 5,234.000 e um resultado operacional R$ 1,205.000, está em 4,3 vezes aqui, na minha opinião um pouquinho elevado aí, mas sempre observar o histórico aqui também de alavancagem. E pelo patrimônio líquido está em 103,8%, observando aí dívida líquida de R$ 5,234.000, com o patrimônio líquido de R$ 5,043.000, então aqui a dívida líquida é maior do que o patrimônio líquido. Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho de 2024, na primeira semana do ano, com as ações lá nos R$ 42,55. Aqui deu um salto, né, mas não conseguiu sustentar, hein, desde então vem apenas caindo aí, e agora está aqui nos R$ 27,00. Ela já perdeu aqui ao longo do ano 33,57%, hein. E de um ano para cá, ela vem perdendo 28,63% aí de um ano para cá nos últimos 12 meses. Vamos ver aqui, falando em 12 meses, o acumulado aí, ó. Comparando aqui o ano fechado, 2023, com os últimos 12 meses, a receita recuou 3,6% de R$ 8,623.000 para R$ 8,311.000. E o lucro recuou 7,7% de R$ 315.476 para R$ 291.130.000. A margem aqui recuou de 3,7% para 3,5%. Então atenção aí, né, em relação à receita que vem recuando e ao lucro também. Fique na sequência aqui deste vídeo, o vídeo que eu havia feito em relação ao 4T23, caso você não tenha visto. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da CIA Energética do Ceará. Referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Números completos, vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois, a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023, contra o mesmo período de 2022. Indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 3,3% de 2.222.000 para 2.149.000. Um recuo de 73.401. Lucro bruto recuou 27,2%. Lucro operacional caiu 38,1%. E o lucro líquido recuou 88,6% de 251.000 para 28.552. Uma queda de 222.464. A margem bruta recuou 5 pontos percentuais. Margem operacional reduziu 6,69 pontos percentuais. E a margem líquida caiu 9,97 pontos percentuais de 11,29% para 1,33%. Então, aqui temos várias variações negativas. Destaque aqui para a receita. Às vezes, o lucro cai. Porém, receita caindo aí é um ponto de observação no mercado. Vamos ver aí por que no 4T23 reduziu tanto aqui. Uma receita de 2.149.000 para um lucro de 28.000. Vamos ver aí por que isso aconteceu. Mas antes, vamos fazer aqui 3T23 para o 4T23 base trimestral. A receita subiu 2,2%. O lucro bruto reduziu 27,7%. O lucro operacional caiu 31,5%. E o lucro líquido reduziu 79,3% de 138.191 para 28.552. Margem bruta reduziu 6,35 pontos percentuais. Margem operacional caiu 5,84 pontos percentuais. E a margem líquida caiu 5,24 pontos percentuais de 6,57% para 1,33%. Aqui estamos vendo que na base anual, a margem passou de 11,29% para 1,33%. E comparando aqui, 4T22 com o 3T23, a margem passou de 11,29% para 6,57%. E aqui, 1,33% observado. Então, aquela de margem aí é um ponto sempre de alerta. Vamos ver então por que nós tivemos esta variação aqui. No lucro, passando de uma receita aí muito boa, aqui ganho de receita na base trimestral. Porém, o lucro afundou aqui. Vamos ver por que. Vamos observar aqui alguns detalhes. 3T23 para o 4T23. Já observamos receita, lucro bruto. Aqui houve aumento dos custos. Com isso, o lucro bruto fechou menor aqui. Adicionando aqui as despesas, vendas gerais, administrativas que reduziram. E houve uma leve variação aqui das perdas pela não recuperabilidade de ativos. E outras receitas passaram de 18,336 para 12,672. Com isso aqui, o lucro operacional teve uma variação aí para baixo, porém, não tão acentuada. E aqui observamos que o resultado financeiro líquido aumentou relativamente, bastante, de menos 181,396 despesas financeiras para menos 216,130. Então, com isso aqui, o lucro antes dos impostos já caiu bastante. De 191,401 para 39,365. Então, parando por aqui já, no lucro antes dos impostos, observamos um grande impacto aqui do resultado financeiro líquido. Além aqui do aumento nos custos. E aqui, do 4T22 para o 4T23, estamos observando aí, além da queda aqui na receita, os custos aumentaram um pouco e o lucro bruto já fechou menor de 451,785 para 329,034. E aqui, tivemos redução das despesas de menos 89,163 para menos 40,212 despesas vendas gerais administrativas. Porém, as perdas pela não recuperabilidade de ativos aumentou de menos 14,703 para menos 45,998. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso receitas aqui, passaram de 65,000 para 12,672. Ou seja, uma queda aí de outras receitas. Com isso, o lucro operacional já reduziu bastante, de 412,993 para 255,496. E aí, o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras de menos 88,969, aumentaram bastante aí, para menos 216,130. Com isso, o lucro antes dos impostos caiu aqui de 324,000 para 39,365, ok? Então, aqui, tivemos aí alguns pontos não muito interessantes, né? Apesar do ganho da receita aqui, a parte operacional não foi muito boa e tivemos essa queda aí no lucro também em função de mais despesas financeiras. Vamos ver agora, então, aqui, os 12 meses agora. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita subiu 0,6% de 8,568,000 para 8,623,000. Um ganho de 54,990. Lucro bruto subiu 11,5%. Lucro operacional cresceu 1,8%. E o lucro líquido caiu 50,8% de 640,569 para 315,476, uma baixa de 325,093. A margem bruta subiu 1,81 pontos percentuais. Margem operacional subiu 0,16 ponto percentual. E a margem líquida caiu 3,82 pontos percentuais de 7,48% para 3,66%. Aqui estamos vendo de positivo aí um leve ganho de receita. Porém, o lucro aqui, essa redução aqui, realmente não é muito interessante, né? Além das variações aqui, nós tivemos nas bases aqui anual e na base trimestral. Principalmente aqui a queda na receita. Vamos ver, então, alguns indicadores aí para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$4,05. Valor da ação utilizado para os cálculos R$42,23. PL últimos 12 meses R$10,42. PL, ok. Em torno de 10 aí, abaixo de 10 estaria melhor ainda, né? Porém, aí pode estar um pouquinho elevado em função aí das variações que nós observamos, né? Além do mais, tem concorrência aí na bolsa, né? Tem muitas opções de investimento. Então, às vezes tem empresa aí com situação aí um pouco mais confortável, alavancagem, principalmente aí, despesas financeiras. Então, acaba aí atraindo mais a atenção do investidor, né? Não está elevado, porém, é um ponto de atenção aqui em função da receita, principalmente, né? Que não cresceu aí tanto aqui de 2022 para 2023 e houve um recuo aqui, além da queda aí no lucro também. Vamos ver aqui, então, mais indicadores. PSR 0,38. Um PSR excelente, ok? Muito bom aí. Em relação ao valor da ação, as receitas da empresa, um PSR muito bom abaixo de 1. PVP 0,78. Então, está com desconto aqui, ó. PVP abaixo de 1. Indica desconto no valor da ação. Estamos pagando R$ 42,23 por uma ação que vale R$ 53,83, de acordo com o valor patrimonial por ação. O desconto de 21,6%. Retorno sobre o patrimônio líquido está médio, 7,5%. O retorno mais interessante estaria em torno de 15%. Então, aqui é um retorno médio. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 4,242 mil para R$ 4,191 mil. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não teve alteração. Valor de mercado 3B, 287 mil. Dividendo nos últimos 12 meses 0,7%. E o resultado financeiro líquido no trimestre foi bem negativo. Menos R$ 216 mil, 130. A alavancagem pelo patrimônio líquido está em 135%. Com uma dívida líquida de R$ 5,660 mil e um patrimônio líquido de R$ 4,191 mil. Então, 135%. Vamos ver aqui, então, a DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu 0,6%. Os custos reduziram 1,5%. Muito bom em redução de custos. De menos 7 bi, 130 mil para menos 7 bi. Um ganho de 110 mil, já que é uma redução de custos. Lucro bruto subiu 11,5%. De 1 bi, 437 mil para 1 bi, 602 mil. Um ganho de 165 mil. E as despesas, vendas gerais administrativas recuaram 1,2%. Perdas pela não recuperabilidade de ativos subiram 56,8%. De menos 126 mil e 179 para menos 197 mil e 791. Uma alta de menos 71 mil e 612. Outras despesas, no caso receitas operacionais, passaram de 138 mil e 687 para 64 mil e 496. Uma queda de 53,5% ou menos 74 mil e 191. Com isso, o lucro operacional subiu 1,8% de 1 bi, 224 mil para 1 bi, 246 mil. Uma alta de 21 mil e 900 mil. Adicionando o resultado financeiro líquido, que subiu bastante aqui, a despesa financeira, de menos 420 mil e 390 para menos 790 mil e 379. Um aumento de 88% ou menos 369 mil e 988. Lucro antes dos impostos passou de 804 mil e 552 para 456 mil e 463, em função de maiores despesas financeiras. Uma queda de 43,3% ou menos 348 mil. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de 640 mil e 570 para 315 mil e 475. Uma queda de 50,8% ou menos 325 mil. Então aqui, estamos vendo aí desafios, né? Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 41,62 com base na cotação R$ 42,23 um ganho de R$ 61,00 ou 1,5% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 45,98 com base na cotação R$ 42,23 uma queda de R$ 3,75 ou menos 8,2%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 43,25. Fecharam o ano valendo R$ 43,40. Um ganho de R$ 0,15 ou 0,3%. Vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, R$ 43,25. Aqui antecipando a queda da Selic, engatou uma alta aqui, né? Deixa eu bater lá aqui, R$ 57,00, R$ 58,00 ali e voltou a corrigir aqui, né? Temor de economia global, problemas aí no mundo, né? Que nós já conhecemos, inflação e aqui ela não conseguiu surfar muito aí o ralizinho de final de ano, né? Então ela está pegando um pouco também da carona do mercado. Então é importante que ela cresça aí com base nos resultados dela, né? Porque tirou essa montanha aqui, ela voltou para os padrões normais dela. Vamos ver aí então como é que foi a passagem do 4T22 para 1T23. Vamos observar aqui, ó. 4T22 estava com receita de R$ 2,222.000 e passou para R$ 2,229.000. Um ganho de 0,3% e o lucro caiu 68,5% de R$ 251.000 para R$ 79.117.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 3,9% e o lucro caiu 12%. Receita de R$ 2,229.000 para R$ 2,142.000. E o lucro de R$ 79.117 para R$ 69.615. Então aqui um ponto interessante, né? A gente observa aí do 4T22 para 1T23 e 1T23 para o 2T23. Observamos aqui o movimento das ações pegando ali, empolgando, né? Com a queda da Selic, já antecipando a Selic aí, estaria a cair. Então não foi um movimento aí na verdade com base nos resultados dela, né? Porque os resultados não tiveram variação aí tão interessante nesse período, né? Então aqui do 2T23 para o 3T23, a receita caiu novamente aqui, ó. Menos 1,9% de R$ 2.142.000 para R$ 2.102.000. E o lucro subiu de R$ 69.615 para R$ 138.191. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Uma possível recuperação aí de receita, né? Porém, o lucro tem que acompanhar também, né? O lucro aqui não está evoluindo muito bem, não. Vamos ver por semestres agora, então. Vamos lá. Sempre importante observar os semestres também. 1S 2023 para 2S 2023, a receita recuou 2,7% de R$ 4.371.000 para R$ 4.251.000. E o lucro subiu de R$ 148.732.000 para R$ 166.744.000, 12,1% a mais. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de R$ 4.425.000 para R$ 4.251.000. Estamos com uma queda aqui. E o lucro caiu de R$ 331.374.000 para R$ 166.744.000. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita subiu de R$ 4.143.000 para R$ 4.371.000. E o lucro caiu de R$ 309.195.000 para R$ 148.732.000. Então, aqui no gráfico, a tendência aí de queda de receita precisa ser monitorada. Vamos ver, então, os 12 meses para finalizar agora esta parte aqui. 2021, 22, 23. Aqui de 2020 para 2021, houve ganho de receita 38,2% de R$ 5.867.000 para R$ 8.109.000. E o lucro subiu também de R$ 265.180 para R$ 488.587.000. Alto aqui de 38,2% na receita e o lucro 84,2%. 2021 para 2022, ganho de receita aqui, 5,7% e o lucro 31,1%. Receita passou de R$ 8.109.000 para R$ 8.568.000. E o lucro de R$ 488.587.000 para R$ 640.569.000. Margem aqui de 7,5%. Aqui já observamos 2022 para 2023, um leve ganho de receita e uma baixa aqui no lucro. Então, são números bons, números positivos, porém, temos sempre que observar aí as variações negativas. E aqui o lucro teve uma baixa aí muito expressiva, apesar do leve ganho aí da receita. Então, estamos com números positivos, receita e lucro, porém, variações aí não tão positivas. Precisam ser monitoradas, porque se receita cai, lucro cai, as ações tendem a corrigir o valor, né? Bom, é isso que eu tenho que falar em relação à empresa. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para todos. Um abraço para o Ceará, sucesso para todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí